A Lei nº 12.305, de 2010, conhecida como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelece um conjunto de ações voltadas a viabilizar o recolhimento de vários produtos e sua destinação final, ambientalmente adequada. É a chamada logística reversa, que prevê responsabilidade compartilhada entre fabricantes, comerciantes, poder público e consumidores. Essa lei torna obrigatória a logística reversa dos seguintes resíduos, agrotóxicos e suas embalagens, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes e suas embalagens, lâmpadas fluorescentes de vapor, de sódio e mercúrio e de luz mista e eletrodomésticos. Além dos benefícios ao meio ambiente, vejamos algumas razões para a sua empresa adotar a logística reversa. Para atender a legislação, melhoria de processos e redução de custo, geração de produtos mais limpos, melhoria da imagem da empresa e a sustentabilidade. Nosso papel como consumidores é fazer a devolução dos produtos em postos específicos, que são determinados pelos comerciantes ou distribuidores. Eles, então, podem encaminhar os resíduos para os fabricantes ou importadores, para que esses façam sua disposição adequada e sustentável. A implantação da logística reversa é uma grande aliada da economia circular, já que ao retornar o resíduo para o ciclo produtivo, o material deixa de ser resíduo e se torna matéria-prima para novos produtos. Junto com a conscientização da população, através da educação ambiental, a logística reversa ajuda a minimizar os impactos ambientais causados pelo mau gerenciamento dos descartes residuais, dando um grande passo rumo à sustentabilidade. Faça sua parte, descarde seus resíduos corretamente. São várias as formas para classificação de resíduos, em razão da sua natureza e por sua composição química. No Brasil, a classificação adotada é regulada pela NBR 1004, classificação de resíduos sólidos, que segue o critério dos riscos potenciais ao meio ambiente. Os resíduos perigosos fazem parte da classe 1 e são aqueles tipos de material que apresentam risco à saúde pública e ao meio ambiente, exigindo tratamento e disposição especial em função de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, entre outras. Esses resíduos são acumulados diariamente nos domicílios e empresas e, infelizmente, têm seu descarte feito de maneira ainda irregular, o que pode contaminar o solo e lençóis freáticos. Isso acaba colocando em risco a saúde da pessoa e do meio ambiente, visto que uma grande parte desse tipo de lixo contém substâncias químicas muito perigosas em sua composição, como, por exemplo, os metais pesados. São considerados resíduos perigosos. Restos de tinta, que são inflamáveis e podem ser tóxicas. Material hospitalar, que são patogênicos. Tem material genético de outra pessoa e você não sabe se tem alguma bactéria presente ou algum vírus que pode contaminar. Produtos químicos, que podem ser tóxicos. Produtos radioativos. Lâmpadas fluorescentes. Ela tem dentro do vidro o mercúrio, que é considerado metal pesado e bioacumulador, contaminando o ambiente que ela for jogada, pois o mercúrio solto na natureza contamina outros organismos, causando problemas para o metabolismo de quem absorver. Epilhas e baterias. Esse tipo de resíduo necessita de tratamento especial e sua gestão adequada. É o primeiro passo para que as empresas contribuam para um meio ambiente mais saudável. Por isso, os resíduos perigosos não só devem ser armazenados separadamente, como também ser transportados em diferentes veículos, que precisam possuir placa de identificação e receber uma destinação final específica e adequada. É de suma importância tratar os resíduos perigosos de forma cuidadosa e com muita atenção, às necessidades especiais de armazenamento e descarte que eles demandam. Assim como o poder público e privado, cada indivíduo dentro da sociedade deve estar ciente de fazer a sua parte quanto o quesito é proteger o planeta das consequências do consumo humano. Faça a sua parte, descarte corretamente os resíduos. A lata de tinta. Use sempre toda a tinta da lata e nunca lave a embalagem. Deixe os restos secarem por pelo menos 24 horas, pois a tinta seca não atrapalha o processo de reciclagem. Encaminha as latas para reciclagem por meio da coleta seletiva. Pequenas sobras de tinta líquida na lata podem ser retiradas com pincel ou espátula e passadas em jornal. Depois que essa tinta estiver seca, o jornal onde foi aplicada pode ser descartada no lixo comum. Outra opção é derramar as tintas em areia, de preferência areia de gato, mas nunca no solo. Depois que a água ou o solvente evaporar e a tinta secar, descarte a areia no lixo comum. Para tintas à base de água, lave as ferramentas com água e em seguida com água e sabão. Se no local há esgoto tratado, descarte a água da lavagem em ralos, tanques ou vasos sanitários. Não descarte em bueiros, boca de lobo e muito menos no solo. Para tintas à base de solvente, lave as ferramentas com o mesmo solvente utilizado na diluição da tinta aplicada. Despeje os resíduos dessa lavagem e do solvente em areia de gato, mas nunca no solo. Depois que o solvente evaporar, descarte a areia no lixo comum. Calcule bem a quantidade de tinta que será usada, para não haver desperdício. Se ainda sobrar tinta, mantenha a lata tampada para não ressecar e estragar. Pinte outra coisa ou faça uma doação. Faça a sua parte, descarte seus resíduos corretamente. Os óleos lubrificantes usados ou contaminados são considerados tóxicos e perigosos. Não só para o meio ambiente, como também para a saúde humana. Para se ter uma ideia, um litro de óleo lubrificante usado pode contaminar milhões de litros de água. Os óleos lubrificantes usados e suas embalagens devem ser coletados e transportados para a destinação ambientalmente correta, priorizando o reaproveitamento e a reciclagem, sob a responsabilidade dos fabricantes, importadores, transportadores e distribuidores. No caso dos óleos lubrificantes usados, a solução para sua destinação final, que vem sendo mais utilizada, é através do processo industrial de re-refino. Os resíduos retornam como matéria-prima para a cadeia produtiva deste setor e evitam o descarte de poluentes no meio ambiente, fechando um ciclo virtuoso. As embalagens são consideradas também resíduos perigosos e obrigadas à logística reversa. As oficinas mecânicas são empreendimentos geradores de um volume considerável de resíduos de óleo lubrificante, usado e contaminado, de suas embalagens, de terra, pano e estopas usadas contaminadas com óleo. E a responsabilidade da destinação correta desses resíduos são da empresa geradora, através da contratação de empresa adequada licenciada para coleta, transporte e destinação correta dos resíduos perigosos. Faça a sua parte, descarte seus resíduos corretamente. Legenda Adriana Zanotto